6ix9ine mais uma vez foi ao seu Instagram e como ele não deixa nada a desejar após o Snoop Dogg ter um contato direto com ele, chamando ele de rato, dessa vez ele foi ao Instagram e expôs, fez uma expose de melhor dizendo, sobre o Snoop Dogg e uma suposta traição aí em relação a sua vida amorosa, o que chamou bastante atenção e foi um dos assuntos mais falados da plataforma e mostra que 6ix9ine não tá regando pra ninguém, inclusive falou muitas mais coisas e a gente vai trazer pra você aqui no vídeo de hoje. Lil Baby também recebeu a nomenclatura de um dos maiores aí do rap no ano de 2020, o cara realmente vem quebrando todas as estatísticas aí e já não é de hoje, mas dessa vez recebeu uma certificação que muitos rappers gostariam de receber e não é todo mundo que consegue dentro da sua carreira musical não. E sobre o caso da morte de Pulp Smoke, realmente as coisas estão muito complicadas, novidades sobre o caso foram reveladas pra gente, eu vou trazer pra vocês no vídeo de hoje e mostram que o caso aparentemente ainda sem solução vai durar muito tempo com esse tipo de status, as coisas não estão legal pro lado aí da família de Pulp Smoke. E é isso aí, como você viu aí as notícias de hoje são essas, temos notícias bastante polêmicas, então você já tá ligado, lindão, já se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, o primeiro link na descrição, nada mais é do que o meu contato pra divulgação, então se você quer divulgar as notificações com a gente, fazer ele crescer, conquistar mais visibilidade, automaticamente mais visualizações, chama no e-mail marcosanscontato, arroba gmail.com, é lá que a gente fecha todos os nossos trabalhos, aí se você quiser divulgar com a gente no Instagram, é só chamar lá, mais de 350 mil seguidores, YouTube, mais de 1 milhão e 100 mil seguidores, aí vamos chegar a 1 milhão e 200 mil já já, e também aí vários outros tipos de divulgação, só chamar no e-mail marcosanscontato, arroba gmail.com, tá ligado? Segundo link, meu canal de vlogs Free Fire, vem comigo. E antes de começar o vídeo, eu queria indicar aqui pra vocês um som foda, tá ligado? Um som brabo, que é do MC do Kevin, que leva o nome de clandestino, o som tá com uma aceitabilidade muito da hora, vem crescendo bastante, o moleque tem uma estética da hora demais, já tem algumas músicas emplacadas na cena, e essa tá com uma pegada bem diferente, eu tenho certeza que vocês vão gostar, então tá no primeiro link na descrição, se você quiser escutar o som dele e ajudar, eu também ajudar ele, clica no primeiro link, dá aquele like, aquele comentário pesado que veio, falando que veio por mim, e aquela visualizada monstra, o bagulho tá foda, vou deixar pra vocês aqui agora, tá ligado? Dá uma passadinha lá, pega a visão. A briga da internet do momento é a briga de 6ix9ine e Snoop Dogg, e realmente é uma briga um tanto quanto inusitada, porque Snoop Dogg é um rapper que tem um codinome muito grande, e realmente um respeito muito grande dentro da plataforma do rap, mas isso não impediu o 6ix9ine de cair pra cima dele e realmente revelar coisas bastante bombásticas, como vocês sabem aí, Snoop Dogg desde o começo da prisão de 6ix9ine, no qual foi revelado que ele estava entregando seus amigos de gangue e tudo mais, o Snoop Dogg foi um dos primeiros rappers aí a chamar ele de rato, ou seja, snitching, tá ligado? E realmente isso deu bastante polêmica na cena, mas claramente também valorizou ainda mais a imagem de 6ix9ine, que acabou de lançar o seu hit Guba e já conta com milhões de visualizações, entendeu? E dessa vez as coisas vieram a ser ainda piores, depois de algumas acusações aí em relação ao Snoop Dogg ser um suposto informante da polícia dentro do público do rap, que não foi muito bem aceito, muita gente se assustou com isso, dessa vez foi a vez de 6ix9ine trazer ao Instagram uma suposta traição dentro do relacionamento amoroso de Snoop Dogg, tá? A notícia tá aqui dentro do rap, mas vou ler pra vocês aqui agora. 6ix9ine basta vídeo de Snoop Dogg supostamente traindo sua esposa, Parece que a treta entre 6ix9ine e o rapper Snoop Dogg ainda vai longe. Depois que 6ix9ine foi preso em 2018 devido a uma série de crimes com a gangue Nine Trey Bloods, o rapper resolveu cooperar com o governo americano para não pegar uma pena de quase 50 anos. Nessa sexta-feira, 6ix9ine começou a mirar em Snoop e divulgou um vídeo dele assistindo uma entrevista de Sugg Knight, onde ele dizia que o rapper Snoop Dogg era um cagueta, logo depois ele disse que o rapper de West Coast era um cagueta, e desenterrou uma papelada da internet onde mostra que Snoop Dogg entregou o Sugg Knight para a polícia, alegando que ele tinha envolvimento com a morte de Tupac. Isso aí já causou bastante polêmica, mas é agora que vem a braba. Por sua vez, Snoop Dogg divulgou um vídeo pedindo pra 6ix9ine não entrar em seu caminho e desmentiu todas as acusações de ser um X9, mas parece que o 6ix9ine não vai parar tão cedo. Já dando uma pausinha aqui, mano, tretou com o 6ix9ine é pedir pra ter uma treta infinita no bagulho, tá ligado? Vocês sabem como é que o bagulho funciona. Mas enfim, diz o seguinte, TK divulgou hoje em sua conta nas redes sociais, implicando uma suposta traição do rapper em casamento de décadas com o Shant Brothers. Tá ligado? Que é a esposa dele. O primeiro desses vídeos parece ser de uma mulher em uma cama, onde muitos acreditam que se trata de Selena Powell, que eu não sei quem que é, mas eu vou pesquisar aqui agora. Selena Powell é uma mulher muito bonita, inclusive, tá ligado? Mas enfim, ela tem 200 mil seguidores e é uma mulher famosa também. Enfim, ela aparece filmando Snoop Dogg escondida, enquanto o outro apresenta uma mulher chamando o rapper de forma íntima. 6ix9ine legendou o vídeo questionando Snoop Dogg e outros rappers de tentarem arruinar sua carreira e disse que Snoop era um exemplo de pessoa hipócrita. Por dois anos, enquanto eu estava presa, muitas pessoas me provocaram tentando acabar com a minha carreira e não funcionou. Agora eles falam de me deixem em paz, esse é o mundo em que vivemos. Vai pedir perdão para sua esposa, escreveu 6ix9ine na publicação. Onde ele marcou a conta da esposa do rapper. Ou seja, o tiozão 6ix9ine foi logo na ferida, tá ligado? O cara realmente entrou numa polêmica muito grande. E ele sabe que isso é valoroso para ele. O cara vai sair em todas as votagens de notícia, em todos os meios de comunicação do rap. E automaticamente tem muita visibilidade. 6ix9ine gosta disso demais, entendeu? Hoje, no dia de hoje, ainda vou trazer outro vídeo para vocês para abordar o assunto do 6ix9ine e da Billboard. Que a gente tem um problema gigantesco nisso aí. Mas o que isso representa, rapaziada? O Snoop Dogg não deveria, talvez, ter expressado a sua opinião em si em primeira mão, tá ligado? Por que eu falo isso? É claro que a opinião dele, ele faz o que ele quiser, tá ligado? Mas, tretar com o 6ix9ine no presente momento e até mesmo de qualquer momento da sua carreira realmente é uma parada que todo mundo sabia que ela iria fazer aquilo ir ao ápice, entendeu? Tretou com o Tiff Kiff, tretou com o Trip Red, tretou com inúmeros outros rappers e conseguiu uma base muito grande de seguidores com isso tudo. Então, o reflexo dessa parada é o quê, mano? É basicamente isso não vai acabar, tá ligado? Enquanto o Snoop Dogg continuar tentando mandar o 6ix9ine calar a boca, não fazer nada e tentar acabar com a carreira dele, o 6ix9ine vai sim apurar isso e fazer render muito, muito, muito mais, tá ligado? O cara já passou de 20 milhões de seguidores no Instagram, família. Eu tô falando pra vocês que esse cara tá bugando o sistema mesmo, tá ligado? Então, é isso. Comenta aqui embaixo se você acha que esse vídeo aí do Snoop Dogg traindo a sua esposa é real, realmente pode ter acontecido, algo do tipo ou apenas mais uma artimanha aí. 6ix9ine tem muitas cartas na manga, como você pode ver, o moleque é inteligente. E agora a gente vai falar do rapper Lil Baby. Se você nunca escutou Lil Baby, eu acredito que você está bem desantenado da cena do rap, tá ligado? Lil Baby é um dos artistas que mais produzem e solta conteúdo musical pra gente aí. E hoje recebeu a nomenclatura de o rapper como o melhor compositor de música de 2020 até o presente momento, tá ligado? Lembrando que o rapper tem inúmeros álbuns, entendeu? E inúmeros sons aí extremamente emplacados, são um dos seus álbuns que eu mais gosto, que é o Street Gospies, tá ligado? Mas a notícia diz o seguinte, tá ligado? As letras de Lil Baby não passarão desapercebidas. De acordo com a reportagem do Music Business Worldwide, tá ligado? O nativo de Atlanta detém a marca de melhor compositor de 2020 até agora. Lil Baby foi intocável durante o primeiro trimestre do ano, janeiro, fevereiro e março. Ele faz parceria com o programa Gold Platinum da Ria, para determinar e certificar com os compositores e editores de disco dos certificados que a atual tem. A elegibilidade da música é calculada por fluxos de venda sobre demanda, dos quais ouro é de 500 mil unidades, platina é 1 milhão e multiplatina está acima de 1 milhão. Nossos novos anúncios trimestrais identificam empicamente os principais compositores da música de hoje. Estamos entusiasmados com todos os escritores que fizeram ouro e platina, especialmente Lil Baby, que teve um fenomenal Key One Room. A música é muito significativa do que nunca, por isso todos procuramos alegria e uma conexão durante esse período difícil. E somos incrivelmente grátis a esses escritores e editores. Lil Baby, que é assinado como Universal Music Group, possui 22 certificados Ria no total. E só escrever eu agradecendo, muito obrigado a minha equipe da Quality Control, Wolfpack, Universal Music Group, 4PF, minha família, amigos e todos os meus fãs de me manter escrevendo esses hits. Se você jogar Lil Baby no YouTube, você vai ver que o cara está emplacando hits, tá ligado? E o último álbum dele veio pesado, mano, pesado que eu falo pra vocês, pesado demais. Então se você não escutou, escuta lá que o bagulho tá brabo. Demorou? E comenta aí se você gosta de Lil Baby também. Agora a gente vai falar sobre o caso do Pop Smoke, tá rapaziada? E eu não tenho boas notícias não. Se você acompanha a cena aí, você sabe que há pouco tempo atrás a gente perdeu o rapper Pop Smoke assassinado, tá ligado? E dessa vez, mais coisa foi revelada sobre o seu caso. Foi uma coisa um tanto quanto muito diferente, tá ligado? Mas as notícias não são boas. E o que eu trago pra vocês é o seguinte, ó. Detetives dizem que testemunhas não querem colaborar no caso do assassinato de Pop Smoke. Ninguém viu ou sabe o que aconteceu. Parece obviamente ter sido um trabalho interno ou um acerto direcionado. Os assassinos eram quatro homens e sabiam exatamente onde ir e fugiram sem ser pegos. Mas policiais supostamente não têm pistas. E segundo o site TMZ, isso não irá acabar tão cedo. O site emitiu um relatório dizendo que os problemas e questões relacionadas ao coronavírus têm sido a principal prioridade nos últimos dois meses. O que significa menos tempo e recursos disponíveis pra se concentrar no rapper. E o caso que aconteceu. Quando os detetives são capazes de investigar, eles ainda tentam sair e falar seguramente cara a cara com as pessoas na tentativa de reunir evidências. Mas isso está sendo um grande desafio, pois parece que não existe testemunhas ou elas não querem colaborar. Em uma nota mais positiva, o TMZ diz que os eventos investigadores esperam que o álbum próximo do rapper renove o interesse no caso faça as pessoas conversarem e falarem o que sabem. Pop Smoke tinha 20 anos na época da sua morte. O rapper de D.O. estava ganhando destaque, lançando a sua segunda mixtape comercial, Meet The Woo 2. E era líder na cena musical do Brooklyn. O cara era foda, mano. Se você nunca escutou o Pop Smoke, mano, escute os trabalhos dele. Tinha uma estética muito diferente do que é o padrão que a gente está acostumado. Infelizmente a gente perdeu ele. Pelo que está vendo aí, vai ser difícil de resolver o caso dele também. Então, já sabe. Já comenta aí embaixo o que você acha de Pop Smoke. Tudo isso que a gente trouxe pra vocês aqui agora. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe. Já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações quando soltar aqui no vídeo novo. Não deixe de me seguir nas redes sociais. É muito importante que você me siga lá. O primeiro link na descrição, nada mais é do link do meu contato pra divulgação. Se você quer divulgar o seu trabalho com a gente. Fazer ele crescer, conquistar mais visibilidade e automaticamente mais visualizações. Chama no e-mail marcos.contato.gmail.com É lá que a gente desenvolve todo esse tipo de trabalho. Segundo link, meu canal de vlogs e também de Free Fire. Então é nóis. Tamo junto e até o próximo vídeo. Demorou?